Fala rapaziada, beleza? Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Who's Your Daddy E o tema de hoje é de Pokémon, mas a gente não é Pokémon A gente é humano, Gia, hoje a gente é nada mais Ah, não é mentira, eu pensei que era um Bulbasauro Ah, e se eu quiser ser, otário Ah, é? É Não, não, eu quero ser um raio-chuto Não, 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 não E bom galera, a gente está de Equipe Rocket Bom, basicamente, eu sou o filho do James, o membro da Equipe Rocket E eu quero ser do bem, eu quero ser um treinador Pokémon do bem E ele não vai deixar, então meu, vamos ver o que vai acontecer nessa historinha aí E eu espero que vocês curtam, então meu, se vocês curtem o Who's Your Daddy E querem mais aqui no canal, deixem aquele like favorito E fiquem com o vídeo aí E Team Rocket é uma bosta Fala alguma coisa, Gia Eu só fiquei com uma cara de bunda agora, você não falou assim do seu pai Está de castigo Nossa, Gia Ai, porque eu tive que nascer filho do James, meu Deixa eu ver que eu vire mesmo da Equipe Rocket Tem essa roupinha que ele me deu, eu só posso usar essa roupa Ah, meu pai é um bobão mesmo Me deu até um miau Pelo menos meu miau é sinistro Né, miau? É, isso aí, miau Tá, cadê meu pai? Pai! Pai! Oi, pai O que você quer, moleque? Oi, pai Pai, quero falar uma coisa pra você Fala Meu miau não aprendeu a falhar ainda, pai O teu miau não vai falar, filho O meu era especial, o teu não Lógico que não, pai Meu miau vai ser bem mais sinistro que o seu Olha o teu O teu tem cara de bunda Tu acha que o teu vai ser alguém na vida Ele vai ser que nem tu Pai, sei que me deu um miau, pai Eu sei Eu pensei que ele ia ser algo bom Mas olha aqui, ó Meu miau, como é que ele está atualmente, ó Ah, pai, seu miau não tá mó velho Ó a cara dele Mó caindo Ô, pai, mas deixa eu falhar Eu não quero seguir sua carreira, pai Eu não quero ser do mal Como assim tu não quer ser do mal? Tu tá doidão de pão de queijo? Tu tá doidão? Pai, pai, pai Eu vou ser um cara, pai Eu vou ser um treinador igual o West Ele é mó fera, pai Ó Quando essa luneta Mudar toda a areia pra baixo Tu pode ser um treinador, beleza? Enquanto isso, tu espera Ah, pai Deixa, pai Só depois que a luneta Tirar toda a areia dela, ó Não tirou ele Rapaz, você nunca conseguiu roubar um Pikachu, pai Você nunca foi sinistro Eu tenho... Você não fala de Pikachu Eu tenho... Eu vou ser muito forte com os Pikachu Ô, pai Mas tenho que te mostrar Não, pai Fica aí Eu já volto, tá? Eu já volto Não, me chegue, pai Por favor Nossa, meu pai Ainda bem que ele não sabe Que eu tenho um laboratório secreto Que, meu Eu vou fazer tudo pro bem dos Pokémon Eu vou destruir essa equipe Rocket Ah Mesmo sendo filho do James Né, pai? Pai O que é que esse moleque? O que é que tu quer, menino? Ô, pai Por que você deixou o dia inteiro aqui nessa biblioteca, pai? Você só faz ele estudar Só ele estudar Porque é diferente de mim Que nunca estudou Tu tem que estudar pra caçar Pra roubar Pokémons Então... Pai, eu não vou caçar Pokémon, pai Eu não vou ser caçador Caçar Pokémon, ouviu? Você vai me matar Eu vou ser treinador, pai Ah, não Tá vendo esse martelo? Eu vou botar na sua cabeça Não, pai Vai comigo, meu Miau Só você me entende, pai Ô, miau Miau Não faz com o meu miau Deu Ah De agora Ah Ah, meu pai Ora Pai, eu não vou ser mais da equipe Rocket, não, pai Pera, pera, pera Ó Antes de tudo Hã? Eu vou fazer uma coisa muito legal pra ti, filhão O que, pai? Eu tô tentando achar o meu instrumento aqui, o meu banjo Pra tocar pra ti Ah, pai Para de tocar banjo, pai Mostra, filho Pai, deixa eu te falar uma coisa Eu não vou ser mais da equipe Rocket, pai O quê? Eu não vou ser da equipe Agora eu sou da Team Vaca Team Vaquinha Vou criar Team Vaquinha Ah, não Eu não acredito Eu vou ter que ir pro meu plano B Vou ter que te colocar dentro dessa Pokébola Ah, não, pai Não Mas eu não sou um Pokémon, pai Eu sei Tu é uma vaca Vem Não, pai Agora eu vou fazer o Team Vaquinha Todo mundo pelo bem do Pokémon Uhul Vou ter um miau sinistro Meu pai Não é ninguém Segure Tu não vai Tu vai Olha aqui, ó Eu tenho Eu tenho Eu esqueci o meu bordão, filho Enfim Filho, eu tô tão velho Que eu esqueci o meu bordão E tu vai ter que... Pare-se, para, encrenca Encrenca em dobro Ah, encrenca em dobro Ah, pai Você nem sabe mais se é o bordão, pai Ah Pare-se, para, encrenca Encrenca em dobro O único negócio que eu quero é o seu, pai É aquele balão sinistro do miau Não, balão O balão Só pode ter depois de 17 anos Ai, que droga Tá Ai, meu Deus Ó, filho Eu vou te dar um presente O quê, pai? Pega aí, abre Que isso? Não sei Eu tô te perguntando Ah, não veio nada, pai Vou pegar outro presente Pai, não veio nada de novo, pai Ah, eu vou... É que eu... Tu clica E tu pega ele assim De cada mão direita E abre Não vai, pai Eu não quero ser o presente Ah Ah Mas tu ousa rejeitar o presente da equipe Rocket Eu não quero ser da equipe Rocket Eu já falhei Pai, vem cá Peraí, cadê tu? Aqui, ó Ah, tá Errei você também Meu Deus Eu não consigo fugir nada Você tá tentando me matar Sério isso? Não, pai Nada eu vi, pai Nada eu vi Pai, você vai acabar me matrando, pai? Menino Eu vou botar tu pra adoção Nossa, pai Ganhei um presente Ô, pai Pai, pai, pai Veio um ovo pra mim, pai Come ele, filho Não, pai É um ovo de Pokémon, pai Sério? Deixa eu ver Não, não vai ver não É meu Sério? Deixa eu ver, menino Tomara que ele seja um Pikachu, pai Eu vou entrar na liga Eu vou ser igual ao West Vou ter um Pikachu sinistro Não, Pikachu A gente vai A gente da equipe Rocket Vai ter um Pikachu, filho Não, 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 pai Vai ser meu, Pikachu Não sei da equipe Rocket Não, não sei mais da equipe Rocket Show da Team Ué, da equipe Rocket deu Tu só não vai ser Quando eu quiser que não seja Pai, eu sou da Team Vaquinha Que Team Vaquinha Essa coisa nem existe, garoto Volta aqui Team Vaquinha Todo mundo contra a equipe Rocket Pai, você já vai acabar Tu me respeita Vou te bater Ah, pai Sabe por que você quer ser do mal, pai? Eu não sou do mal, não, pai Tu vai ser do mal junto comigo Não vou, não, pai Eu vou estudar aqui Pode ir pra lá, pai Que que é isso? Filho, a entrada secreta Meu Deus O que que é isso, pai? Eu tô curioso também Nossa, pai Fui eu que abri isso? Pai, isso daqui é o laboratório Da equipe Rocket, pai Ai, o que que é isso? Nossa, pai Tem alguma coisa em batendo, filho Ai Olha, pai Tem um Corre, filho Pai, filho Pai, pai Quem é esses bichos? Eu, pai Corre Pai, você vai me deixar aqui embaixo, pai Corre, filho Eu vou fechar a entrada Não, pai Pai, não fecha Nossa, pai Aqui é o pior que tinha sinistra Tem muita coisa Isso é do laboratório Nossa, pai Nem você sabia, pai Ai, filho Pai, você não é ninguém na equipe Rocket mesmo, hein Ó, tu não fala assim comigo? Você não é ninguém mesmo Por isso que eu não quero ser igual você, pai Por isso que eu quero ser bem mais sinistro Eu vou ser do bem Vai Pai Era ali o laboratório? Oi? Que, pai? Aquele laboratório Eu tô muito desconfiado Ai, eu também, pai Eu vou ter que fazer um negócio aqui, rapidão Vira pra lá, rapidão, pai O que? Calma aí, pai Meu pai, eu me vi Entrando aqui E deixava o meu laboratório Que, que, que barulho é esse? Não, não, pai Pai, pai, pai Não é nada não, pai Não é nada não, pai Que que é isso? Que livros são esses? Como praticar o bem em Pokémon GO? Não, pai Isso daqui é meu laboratório, pai É pra me tornar um membro da equipe Rocket, pai Isso daqui não é nada pro bem, não Não, 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 pai Não, minhas coisas, pai Meus estudos Eu tô ajudando, pai Não, pai Não, pai Não, pai Que aula? Não, pai Pra que isso, pai? Por que você fez isso comigo, pai? Eu esqueci de te falar que tu era adotado Por isso que tu não puxou meu gene Ah, pai E agora, o que eu faço? Tô morto, pai Ah, agora chora Agora vai caçar os Pokémon Fantasma Mas é isso aí, galerinha Eu espero então que tu tenha curtido aí Se você gostou, já sabe Deixa aquele like, o favor aí tem embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? O canal do dia também tem... Não, olha isso O quê? Ah, mano Não, olha o Juegg Tu tava do lado Ah, mano Eu desisto de você Cadê o pad? O pad tá... O pad subiu Mas, galera, é isso aí Bom, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like, o favorito O canal do João está na descrição também, segue ele lá Se inscreve lá, não é segue E me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat Beleza? Então é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês, um abraço e Tchau, tchau